Música Então meninas, meu escritório tá uma bagunça E hoje eu passei numa feirinha Tipo um 99, só que não foi Um 99 foi de 3, 4 reais E a plantinha foi de 16 Eu comprei umas coisas pra colocar na estante Que eu já comecei a decorar Mas olha só a bagunça Eu vou fazer um mini tour aqui só mostrando E vou organizar as coisas que tá aqui Com essas coisinhas que eu comprei Mas eu vou mostrar também as coisas que eu comprei Então bora lá Pra não enrolar, amor, né querida Mas já clica em gostei, se inscreve no canal Já dá valorizada nas amigas E olha isso E sim, gente, vocês estão vendo Essa porta ali eu não vou abrir Eu já não abri ela antes Agora que eu não vou abrir mesmo Pra eu colocar a estante nessa parede Eu teria que mudar todos os quadros E provavelmente estragaria a parede Então eu não vou fazer isso Vou deixar assim por enquanto Esse é o meu escritório Então eu tô otimizando o espaço pra gravar Não preciso estar abrindo a porta Até porque se eu quiser ir pra varanda Ali é uma varanda Eu passei pelo quarto de Ita E o espelho eu coloquei ali naquele cantinho Então vai ficar desse jeito Eu sei que nem todo mundo gostou Mas é o que tá dando pra fazer no momento E eu gostei do resultado Então, né Vai ficar assim Então deixa eu mostrar pra vocês A zona que tá aqui De trabalho Vocês tão vendo? Vocês tem noção? Eu fico super agoniada Não consigo trabalhar direito aqui Por isso que eu mandei Fazer essa estante Tá assim A minha placa de YouTube Eu nem pendurei ainda Eu vou botar agora aqui Desse lado aqui Tá organizado E a estante Ela já tá mais ou menos pronta Como vai ficar pra cenário Essa parte aqui embaixo Tem que ter alguma coisa Mas ó Eu vou começar a organizar Agora eu vou mostrar pra vocês Essas coisas aqui Que eu comprei hoje Pra decorar aqui Mas vocês tão gostando? Gostaram? Enfim Então, meninas Eu fui nessa loja Eu não lembro exatamente o nome da loja Mas é uma loja lá do centro Aí eu comprei essa plantinha aqui Que ela é bonitinha Eu acho super lindo O verde pra decorar Ela foi R$16,80 E comprei uns potinhos Pra organizar os pincéis E as coisas de maquiagem Aí eu queria comprar coisas que combinassem E esses foram os únicos Que eu encontrei lá branco Porque eu gosto de coisa branca Porque se eu do nada mudar de opinião Branco sempre vai ser a melhor escolha Porque eu sempre posso usar Em qualquer espaço Então bora lá Eu só achei dois desse Então eu trouxe os dois É vasinho de plantas Cada um custou R$2,75 E eu não sei o que é que eu vou botar aqui Mas eu acho que uma das plantinhas Vai ficar aqui Pra decorar lá E fica bonitinho, né? E nesse outro eu vou botar perto E botar com alguns pincéis Algumas coisas Eu não sei Mas são ideias A gente vai já resolver isso E comprei Quatro desse outro aqui E ele custou R$3,00 R$3,00 cada um E eu comprei quatro deles Também pra decorar Pra ficar tudo combinando Eu fico meio estressada Quando as coisas estão muito bagunçadas E quando não combina Na minha cabeça Tá tudo bagunçado Então eu vou começar agora A colocar as coisas aqui dentro E ver o espaço Pra colocar elas ali no armário Porque nós precisamos De organização Aí amanhã eu volto Dou uma limpada Porque são as três horas da manhã Agora, menina Pois é Dou uma limpada aqui E a gente organiza direito Esse espaço E eu mostro direitinho Como foi o resultado final Pra vocês Então bora cuidar, né? Ver como vai ficar essas coisas E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E olha só a semi, tá? Deixa eu ver aqui. Tcharam. Bonitinho? Gostaram? Tchau. 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 Então, gente, é isso. Terminei uma faxininha rápida aqui no escritório, limpei os móveis, varrei, passei o pano. Aqui não suja muito porque fica com a porta o tempo todo fechada, mas mesmo assim suja. E, gente, minha mesa agora, ela tá bem melhor, como vocês viram, eu coloquei muita coisa aqui que eu uso, tipo as maquiagens, algumas decorações, e a mesa ficou muito vaga, eu gostei muito. E eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Tá assim, tem só algumas decorações, minhas coisas do escritório aqui. E aqui estão alguns recebidos do mês, eu tô tentando juntar pra gravar um vídeo pra vocês, mas muita coisa eu já tô usando, mas o que eu tô deixando ainda da embalagem, eu tô deixando aqui pra gravar um vídeo pra vocês. E tem bastante coisa, eu acho que essa semana eu já gravo, porque eu já tiro tudo daqui e já organizo. E tá assim, gente, bonitinho, as maquiagens, quando eu quero, eu pego, tá ali, né? Aí, quando eu, tipo, vou fazer a maquiagem e tal, sento aqui no chão, separo tudo que eu vou usar, trago pra cá, quando eu termino, guardo tudo de volta, tô amando essa dinâmica. E deu super certo guardar ali. Vocês tão achando que eu vou comprar outros potinhos desses aqui, pra decorar aqui, né, pra organizar também? E é assim, gente, essa é a visão geral. E o que é que vocês acharam? Tá bem melhor, não? Meu amor, se você tiver assistindo o vídeo até aqui, comenta, faxina, hashtag faxina, junto. Com o seu comentário, óbvio. E agora eu vou ficando por aqui, eu tô bem cansada. Vou assistir um pouquinho de seriado, depois eu vou dormir. Então é isso, um super beijo. Fique com Deus, até a próxima e bye!